Mais uma música do meu nome, mais uma música autoral. E esta música se chama Quando Se Ama. Vamos lá então. Hoje eu quero dançar no ritmo e o ar do seu coração. Depois me queimar e arder no fundo dessa paixão. Você bem sabe, quando se ama, a gente se ama e acaba na cama. Hoje eu não quero mais nada, eu só quero você. E se quer saber por quê, é porque eu amo você. Ah, meu amor, eu te escolhi, você me aceitou. É amor A noite tá serena, tá bonita, vale a pena. Tem viola pra namorar, tem viola pra cantar, tem, meu bem. Mas você sabe, quando se ama, a gente se ama e acaba na cama. Ah, meu amor, eu te escolhi, você me aceitou. A noite tá serena, tá bonita, vale a pena Tem luar pra namorar, tem viola pra cantar, tem, meu bem Mas você sabe quando se ama A gente se inflama e acaba na cama A gente se acaba na cama Você bem sabe quando se ama A gente se inflama e acaba na cama Se acaba na cama Quando se ama A gente se inflama e acaba na cama